Sou muito bem-vinda, Áurea, de novo. Obrigada pelo convite novamente. Adoro estar aqui, parece que estou na sala de casa. Que bom! Conversando com você ainda. Esse é o plano, esse é o plano mesmo. Deixa eu mostrar os teus livros, porque... Por favor, que agradeço. Olha, primeiro teve o lançamento desse aqui, não faz nem tanto tempo, né? Foi em novembro. Novembro. Você vai ficar sentado aí? É uma chamada para quem tem um projeto de vida e não vai. Um dos artigos é meu, sobre comunicação pessoal, e eu reproduzo o atendimento a um executivo da área de finanças que mora e trabalha no Rio Grande do Sul e que tinha medo de falar em público e fugia das entrevistas para a imprensa. Para você ter uma ideia, ele adiou por três vezes o chamado para a promoção, para ser diretor. Gente, para ver como isso é sério. É sério, muita gente realmente tem medo, se fecha na vida, deixa de se exibir, de enfrentar a visibilidade, a exposição e muitas vezes prefere. Isso, esse sofrimento, do que o desafio de se desenvolver para se comunicar melhor. Interessantíssimo. E aí agora, o lançamento da Áurea, esse aqui, olha, o Backstage, 31 histórias de entrevistas da Áurea Regina de Sá. Está aqui, olha, lançamento. Áurea, vamos lá, tem histórias interessantíssimas aqui nesse livro que você foi coletando ao longo da sua carreira enquanto você estava atuando propriamente como jornalista, como repórter, como entrevistadora. Da primeira vez que você veio aqui, você deu uma aula para a gente de como a gente tem que se comunicar, de como a gente pode aproveitar oportunidades de espaços como esse aqui, por exemplo, de entrevistas, porta-vozes de empresas, aquela coisa da mídia espontânea. Ninguém está pagando por estar nesse espaço e ele pode ser sempre melhor aproveitado. Tem uma história que você conta no livro, numa coletiva de imprensa, um treinador que simplesmente começou a ofender seriamente um repórter. Eu fiquei chocado. Eu também, eu estou até hoje chocada com essa história. Até hoje você está tentando entender o que aconteceu, né? Eu vi, eu presenciei o que aconteceu, mas o que não dá muito para compreender é o destempero da pessoa. É a falta de administração emocional para no momento em que não gosta de algo, usar do poder, como técnico de futebol, para humilhar um jornalista na frente dos colegas. Isso é interessante porque o porta-voz que faz isso, muitas vezes ele tem dentro dele a ideia de que eu venci essa batalha. Eu falei mais alto, eu bati na mesa, eu que mando aqui, você fica quieto. Só que não. Ele dá um tiro no pé, porque a imagem dele fica péssima. Veja, eu não declaro quem é no livro, nenhum dos nomes reais das histórias são apresentados para preservar a imagem das pessoas. Na verdade, nós estamos utilizando os exemplos ruins que elas nos ofereceram para aprender com isso. Então, em contrapartida, claro, eu não posso expô-las. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho essa imagem negativa dessa pessoa, que fez outras peripécias desse tipo, porque, no final das contas, a mídia acaba estampando com mais destaque uma gafe desse tipo do que a própria notícia. Exatamente. Isso que é o grande tiro no pé. E a pessoa, quando representa uma marca, no caso, era um time de futebol, que é patrocinado por outras marcas. Exatamente. Pode ser um político que é a própria marca, um artista, um atleta, que também são a própria marca, mas carregam nas costas os patrocinadores. Ou seja, nós devemos satisfações para todo mundo. Eu não posso dizer, eu falo o que eu quero, o que eu bem entender, quem quiser que goste, se não quiser que se mude. Não funciona assim. Funciona. E tem isso, porque algumas pessoas que têm esse espaço na mídia são pessoas que, muitas vezes, têm poder, são pessoas que gerenciam grandes equipes até. Então, elas estão acostumadas com esse autoritarismo. Tem uma história que você conta aqui de um entrevistado que tentou te demitir, mesmo não sendo seu chefe. Ele me demitiu. Na verdade, não tentou. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Ele pediu para o chefe da emissora de rádio em que eu trabalhei para me demitir, porque não gostou da entrevista que eu fiz com ele. Uma entrevista que não tinha adjetivos, eu não julgava o que nem é permitido para um jornalista, a não ser que ele seja comentarista. Mas eu só perguntei coisas que o entrevistado não gostou, porque ele demia, ele devia. E eu sempre digo que quem não deve, não teme. Não precisa ter receio de uma entrevista se está tudo bem com a sua carreira, com a forma como você conduz o negócio ou qualquer outra situação profissional ou pessoal. Se tem algum receio, aí sim a pessoa vai ficar cheia de dúvidas e pode até usar de agressividade, grosseria, para tentar deixar o outro acuado, constrangido. O que eu achei interessante aqui, eu quero tomar muito cuidado, porque toda vez que eu faço entrevista sobre livro, eu tenho medo de falar demais e estragar as surpresas que o livro tenha. Mas é muito instigante e eu achei muito interessante, porque vivo essa coisa da entrevista o tempo todo, já vi exemplos parecidos acontecerem aqui, no sofá e tudo mais, mas você disse que desde aquela época você já tinha um olhar de media training, talvez você não sabia ainda. Não, não sabia, não tinha essa consciência. Mas você sempre olhava e pensava, poxa, mas ele está desperdiçando essa oportunidade e dava toques até para alguns entrevistados. Em muitos casos, eu digo sempre que nos casos mais tranquilos. Por exemplo, essa entrevista agora que você está fazendo comigo é uma super oportunidade para mim, de visibilidade aqui nesse palco, diante desses telespectadores, para falar do meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez e sempre. Imagina, a gente que agradece sempre mesmo. Agora, se eu estivesse aqui, seu programa nem tem essa intenção, mas se fosse um outro tipo de programa que quisesse fazer uma sabatina comigo por conta de alguma coisa errada que eu tivesse feito, eu também deveria aproveitar esse momento para me apresentar e colocar a minha versão. Só que num momento tenso, assim, não dá muito para o entrevistado, para o entrevistador, desculpa, chegar para o entrevistado e dizer olha, você pode falar tal coisa que você já disse ali para mim antes do programa começar, porque vai parecer que está em defesa daquela pessoa. Se ele está ali para ser testado, se é realmente uma sabatina, é melhor que ele faça a exposição dele do jeito que ele bem entender. Numa entrevista positiva, muitas vezes eu dizia olha, nós já vamos começar a gravar, você não quer dar uma arrumadinha na gola da sua camisa? O seu cabelo está um pouco torto? Você quer passar no espelho, dar uma olhada no seu visual? Ou quando falava algo antes, eu dizia, olha, aquilo que você disse quando nós conversávamos e a câmera não estava gravando, foi perfeito. Você não quer reproduzir aquilo agora, gravando? Porque às vezes a pessoa acha que, porque já disse, agora que está gravando, ela não pode mais dizer. Ou ela sempre tem que usar aquilo assim, como a gente estava conversando antes... Essa é uma expressão que eu sempre indico para não dizer. Ou então, como eu disse na resposta anterior, parece que falou para o entrevistador, você não ouviu o que eu falei, acabei de responder. Então são detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Especialmente na parte que diz respeito ao discurso, à fala da pessoa, eu tenho muitas recomendações, tanto nos treinamentos, quanto no livro. Porque eu aproveito as histórias, como você bem disse, você falou que eu conto histórias, realmente é um livro de histórias, mas que destaca os pontos que poderiam ser melhorados, melhor aproveitados em uma entrevista e também as recomendações sobre as práticas corretas. Você conta que era muito tímida, né? Teve um momento na infância que você era extremamente tímida, quieta, retraída. Eu, inclusive, te vendo aqui falar. Tenho amigos que já fizeram treinamento com você. não consigo imaginar essa áurea introvertida. É, eu realmente tive essa fase até uns 18 anos, mais ou menos. Ah, então durou bastante. Foi, não foi? Foi a adolescência mais para a juventude já. Quando eu entrei na faculdade, isso começou a me incomodar demais. Na verdade, antes de entrar, eu me lembro dos momentos em que eu pensava comigo mesma, não posso ser assim. Eu vou entrar na faculdade de jornalismo. Como? Não tem mais espaço para essa timidez. Eu mesma, sozinha, não conseguia muito resolver. Mas, na época, a família não identificou isso como um problema. Eu vejo como um problema, comparando com o que eu sou hoje. Poderia ter me desenvolvido antes, tá? Mas, enfim, cada um tem um momento e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então, não fui buscar uma ajuda especial. Naquela época, não tinha coaches, tinha psicólogos, mas também ninguém me indicou. E eu comecei, eu e a Áurea, eu e eu, questionando isso. Então, primeiros dias, na primeira semana de aula, todos os professores que entravam na sala perguntavam, diga o seu nome, por que você escolheu jornalismo, o que você quer fazer da sua carreira. E aquilo era um sufoco para mim. Mas eu enfrentava e ia. E pensava, por que esse receio? Não tem por que isso. Eu ficava me trabalhando. Eu usei tudo isso, a minha experiência, como ex-tímida, e os avanços que eu fiz para evitar a timidez e para deixar isso de lado. E também experiência como jornalista para formatar o meu treinamento de Media Training. E para ajudar as pessoas que querem se desenvolver. Porque o Media Training ou qualquer curso de comunicação não significa apenas oferecer dicas práticas. Faça isso, regra número um, passo dois. Não é só isso. É muito mais do que isso. É um desenvolvimento pessoal, interno, de quem sofre para se exibir em público. Não precisa ser na TV, não. Pode ser num grupo de pessoas. Eu já tive um cliente, um coachee, que disse para mim, eu quero me desenvolver enquanto comunicador, não de palco para fazer grandes apresentações, mas quando eu estou, por exemplo, numa sala de espera ou num áudio, um elevador, e alguém vira para mim e fala, nossa, mudou o tempo hoje, hein? Eu tenho vontade de dizer para a pessoa, não sei, pergunta para um meteorologista por que você está conversando comigo. Ele mesmo disse que faz isso, mas não gostava de ser assim. Sim. Porque essas conversas podem ser gratuitas, podem ser sem nenhum interesse, mas ninguém sabe no que isso pode levar. Pode ser uma oportunidade, né? De amizade, de negócio, de relacionamento afetivo. Tantas oportunidades. Não que a gente saia caçando essas oportunidades, mas quando você as rejeita, como é que você vai saber o que tem do outro lado? Mauri, é interessante que, bom, a partir do momento que a gente diz que você faz um curso, você faz uma preparação de mídia training, então, como a pessoa se prepara para estar na mídia, que isso pode ser algo que a pessoa tenha muito naturalmente, ela pode ter nascido com essa característica, com esse dom, esse talento, mas é algo que pode ser desenvolvido, é algo que pode ser aprendido. Você, inclusive, é experiência própria disso. Eu observo muito frases que as pessoas dizem, como, por exemplo, para ser um bom orador, eu deveria nascer de novo, porque do jeito que eu sou hoje, não dá. Isso é muito limitante. Como é que você coloca taxa ativamente que não dá para avançar, a não ser que você não queira? Ah, mas eu quero, eu quero me expor, não ter receio, não sofrer, porque tem gente que sofre dias antes de uma entrevista ou de uma apresentação num palco. Por que sofrer? Ninguém merece sofrer para falar em público, para se expor. Agora, nessa tua experiência como entrevistadora, o que você achava que era mais difícil? A pessoa que falava muito pouco ou a pessoa que fala demais? A pessoa que fala muito pouco. É sempre mais difícil. A monossilábica. Você pergunta algo, ela, sim, talvez, não. E aí você torna a perguntar e faz um rodeio, porque a pergunta muitas vezes do repórter em TV, ela não precisa ir para o ar. Só a resposta, né? Ela não vai ser usada na edição, só a resposta. Então, se eu fizer uma pergunta, olha, mas só fale mais um pouco para mim e tal, essa parte pode não sair no ar. Eu posso fazer à vontade essa conversa. E aí ele vai, muitas vezes, se deslimbindo e entregando um pouco mais o conteúdo. Agora, quem também fala demais ou não fala demais, mas usa termos muito rebuscados, muitas vezes, pessoas da área da ciência, né? Você conta a experiência, por exemplo, que você tem com um químico, teve com um químico durante muito tempo. Você não conseguia entender porque, né? Você não é da área, você é jornalista. E essas pessoas, elas não têm muito a compreensão de que quem está em casa não está conseguindo entender isso. Difícil isso para o jornalista também, né? A gente tem que ir com muito jeitinho tentando convencer a pessoa de que aquela palavra difícil do dicionário dela, do dicionário corporativo, do técniquês dela, pode ser usado lá com as pessoas do grupo de trabalho dela. Mas quando ela fala com a massa, com o público em geral, você não pode imaginar quem está por trás das câmeras, qual o nível de entendimento, a área de trabalho. Então, a gente, para se conectar, porque comunicação não é só falar bem, não é só ouvir, mas é buscar essa conexão. Eu quero você ligado na minha conversa. Você, telespectador, quero você ligado nesse canal no momento em que eu estiver conversando com o Wagner, aqui no Identidade Geral. Então, eu não posso desviar a atenção dele. Se eu falo uma palavra difícil, dicionário, toda rebuscada, a pessoa fica, o que ela quis dizer? Nossa, tal... Enquanto isso, eu continuo falando. Ou seja, ela já está lá atrás. Ela se perdeu de mim. Ou eu facilitei que ela se perdesse, o que é pior ainda. Assim como existem outros distratores, isso que distrai, são distratores, poderia ser uma roupa muito chamativa, uma gargalhada absurdamente... Espalhafatosa. Espalhafatosa. Tudo isso chama a atenção para o que não deve. O que deve ter a atenção? A mensagem. Portanto, é nisso que o entrevistado tem que focar. Muito bom. Olha, ali, várias dicas de como os convidados, como as pessoas, os porta-vozes, podem aproveitar melhor as oportunidades que eles têm. Tem alguma dica para os entrevistadores, Áurea? Como que eles podem fazer perguntas melhores, como que eles podem se comportar melhor aí na mídia? Eu tenho certeza que você já faz isso, porque eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. A gente se conhece de outros tempos, né? Vamos deixar para lá. E uma dica importante é buscar essa conexão com o entrevistado, tentando entender o que quem está em casa gostaria de ouvir. O benefício da conversa é para quem está em casa. Então, de que maneira essa nossa conversa pode ser aproveitada pelas pessoas que estão em casa? Embora, talvez não sejam todos porta-vozes, representantes de empresas, políticos, atletas, artistas, mas eles podem usar o conteúdo relacionado à comunicação, porque a base do Media Training é o desenvolvimento da comunicação. Não adianta você saber que você não deve olhar para a câmera enquanto fala, então eu vou olhar para a câmera, qual câmera? Aquela, e vou ficar falando e você está aqui olhando para mim, Wagner. Eu estou falando com quem, afinal? Isso é uma dica importante também para qualquer momento, não precisa ser um momento de entrevista na TV. Quando você está conversando com algumas pessoas, você olha só para um ou você distribui os olhares para todas, para que todas façam parte daquele momento. Assim, você está fazendo questão de que elas estejam com você e não está excluindo as outras que não fazem parte da direção do seu olhar. Muito bom, muito bom. Olha, é recomendadíssimo o backstage da Áurea que o programa, o nosso inédito, depois tem as reprises durante a semana, mas o inédito está indo para o ar no dia 10, então amanhã é o lançamento oficial do livro, né? É o lançamento em São Paulo e no dia 12 em Campinas. Os dois serão na Livraria da Vila, em São Paulo, no Shopping Higienópolis, em Campinas, no Galeria Shopping. Então, estão todos convidados. Vou adorar receber os telespectadores da Identidade Geral lá para ver o livro de perto, para conversar comigo, trocar uma ideia, tirar dúvidas e depois disso eu levo o livro para Portugal. Muito bom, Áurea, por favor, volte sempre, viu? Sempre ótimo falar com você. Posso continuar aqui? Pode, por favor. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho incrível. Acho que você tem ajudado muitas pessoas a conseguirem sair dessa casca, né? que os prendem e eles conseguem crescer graças a essa qualidade na comunicação. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. O segredo é que elas queiram sair dessa casca. Aí sim o resultado virá. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho também, que tanto motiva e incentiva as pessoas. Muito obrigado, Áurea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.